Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, eu vou falar sobre o sistema sanguíneo MN. Primeiro, eu vou contar para vocês como esse sistema foi descoberto. Em 1927, um estudioso chamado Lendsteiner injetou sangue de diversas pessoas em coelhos. E após coletar o soro destes animais, ele percebeu que eles haviam produzido dois tipos de anticorpos, o anti-M e o anti-N. Sabidamente, ele concluiu que as pessoas produzem em suas hemácias dois tipos de proteínas, que são os aglutinogênios. O aglutinogênio tipo M e o aglutinogênio tipo N. Hoje, sabe-se que um gene com dois alelos é responsável pela produção dessas proteínas. São eles o alelo AGN, que produz o aglutinogênio M, e o alelo AGN, que produz o aglutinogênio N. Entre esses dois alelos, há uma relação de codominância, ou seja, indivíduos que são AGN e AGN produzem as duas proteínas, tanto a proteína M quanto a proteína M. Dado isso, vamos relacionar o genótipo para cada grupo sanguíneo. Pessoas, AGN produzem apenas a proteína M e pertencem ao grupo N. Pessoas, AGN produzem apenas a proteína M e pertencem ao grupo N. E pessoas, AGN, AGN produzem as duas proteínas e pertencem ao grupo MN. Agora que já sabemos a relação entre genótipo e fenótipo, vamos ver quais são os possíveis fenótipos dos filhos de um casal MN. Ou seja, um homem, AGN, AGN, com uma mulher, AGN, AGN. De acordo com a primeira lei de Mendel, estes dois alelos separam-se durante a formação dos gametas. Então, o homem produz dois tipos de gametas, o AGN e o AGN. Como o genótipo da mulher é semelhante, os gametas serão os mesmos. AGN, AGN. Na fecundação, um gameta masculino encontra-se com um gameta feminino. Eu trouxe este quadro para organizar os genótipos dos filhos. Este gameta encontra-se com este gameta, então temos AGN, AGN. Este gameta encontra-se com este gameta, então temos AGN, AGN. Este gameta encontra-se com este gameta, então temos AGN, AGN, AGN e este gameta encontra-se com este gameta, então temos AGN, AGN. Podemos ver, então, que no cruzamento entre duas pessoas com o grupo MN, todos os demais grupos sanguíneos podem aparecer nos filhos. O grupo M, em um dos quatro. O grupo M, também em um dos quatro. E o grupo MN, em dois dos quatro. Este resultado, então, reflete na co-dominância entre estes dois alelos do sistema MN. Espero que vocês tenham compreendido, bons estudos e até mais!